Oi pessoal, mostrando pra vocês hoje a FarmPoly, um metaverso feito por brasileiros. Aqui o FarmPoly lança seu game, o primeiro metaverso brasileiro no estilo game play to earn. Ele já subiu 1000%. Se você é apaixonado por games e criptomoedas, não pode perder o lançamento oficial do FarmPoly. O primeiro jogo brasileiro votado no estilo do play to earn, o lançamento oficial, aconteceu nesta semana, segunda-feira, 6 de dezembro, às 20h. Não perca tempo, acesse o jogo play to farm. Construído como metaverso, com o uso de blockchain, o game é inspirado no nostálgico colheita feliz do Orkut. Porém, diferente do jogo, da antiga rede social, no FarmPoly, os jogadores ganham criptomoedas por sua interação no jogo. Isso mesmo, você ganha dinheiro para jogar FarmPoly. No metaverso do FarmPoly, os jogadores podem plantar, coletar, criar e construir uma fazenda para criar seus animais e safras. Como um universo de possibilidades em um mundo aberto, com casas no centro da cidade e até mesmo minerar ouro ou bitcoin. Além do FarmPoly ser um jogo divertido, também assume as características de uma rede social e plataforma de emprego devido a forte comunidade. O FarmPoly tem uma criptomoeda própria, a Poly, que foi construída na Binance Smart Chain BSC e já subiu mais de 1000%. E que é usado para pagar os jogadores e também para comprar os itens dentro do game. Com o FarmPoly, você pode se divertir como um fazendeiro, podendo cultivar plantações virtuais e cuidar de diversos tipos de animais. Você também pode ser um executivo de Beach Work City, comprando ações, criando uma empresa para ajudar o mundo FarmPoly. Você também pode simplesmente se divertir indo para a Beach Vega City, onde não há um limite para a diversão do mundo dos jogos. E é o melhor de tudo. No final do dia, você pode ir para a FarmPoly Marketplace e retirar suas recompensas pela sua interação no jogo. Além disso, o jogo tem um roteiro muito, mais ações como a NFTs, expansão da cidade, venda de terrenos, staking, farming, tudo para que os jogadores possam aumentar as recompensas por sua participação no jogo. Então, não perca tempo e acesse o jogo FarmPoly agora e aproveite todas as oportunidades que o metaverso e as criptomoedas podem oferecer. É o melhor, ganhe dinheiro sem precisar sair de casa. Vou mostrar para vocês o site agora, da FarmPoly. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Está atualizada a página. Eu acho bem interessante as empresas aqui no Brasil começarem a investir no metaverso e criar seus próprios jogos. Porque a maioria dos jogos que nós vemos é estrangeiros. E aqui no Brasil ainda são pouquíssimos empresas que estão criando o seu próprio metaverso. Aqui, esse aqui é o site deles. Aqui, FarmPoly. Eles estão aplicativos para baixar tanto no Apple Store quanto no Google Play. Aqui, aqui você pode conectar a sua carteira. Aqui tem um contrato. Aqui você pode escolher os personagens. Aqui eles estão projetos de queima também de 2%. Liquidez de 3%. Airdrop de 2%. Vou mostrar para vocês aqui na CoinMarketCap. O valor dela, o preço real dela que está hoje. Estamos agora em janeiro de 2022. Aqui ela está custando 19 centavos de dólar. Está tendo uma leve alta de 4,60%. Aqui eles não estão mostrando a capitalização do mercado deles. Aqui o fornecimento total é de 52 milhões de tokens. É bem interessante. Então, o preço é um preço bem acessível. E o supply sendo muito baixo, com o tempo acredito que pode ter uma alta valorização. Estamos agora no inverno cripto. E quando o inverno cripto acabar, com certeza muitas criptomendas vão se valorizar. E essa daqui eu acho que pode ser uma delas. Esse metaverso me parece ser bem interessante. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Tchau.